E aí meu povo, tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí? Aí pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aí o que nós fizemos na obra aí durante a semana aí, beleza pessoal? Vocês vão acompanhando nós aí, sejam bem-vindos aí no canal, mais um vídeo aí E nós estamos aí na obra, então acompanha aí nós aí, pra nós mostrar pra vocês aí o que nós fizemos durante a semana aí, beleza? Então pessoal, vocês estão escutando pessoal? Estão escutando o barulhinho da chuva? Chuva pessoal, graças a Deus choveu um pouquinho, né? Estava precisando um pouco de chuva, né? Então pessoal, estou começando mais um vídeo pra vocês aí E eu vou mostrar pra vocês aí o que nós fizemos durante a semana aí E vão acompanhando nós aí, vão se inscrevendo Deixando os comentários aí do que vocês acharam aí E vamos juntos, né pessoal? Ajudem nós aí Então pessoal, aqui ó Hoje é um domingo, dia de descanso Chuva Muito boa essa chuva As plantas O inverno, esse inverno não está sendo muito frio Então está dando pra suportar aí Tranquilo aí Isso aí, né pessoal? Olha aí, ó Ó, vocês estão vendo lá Estão vendo lá que eu fiz aquela cobertinha ali, ó Aquela coberta da garaja Só falta cobrir agora Ó, e as galinhas lá estão na chuva E olha o pezinho de pimenta Olha a quantia de pimenta que tem ali, ó Muito bom, né pessoal Então, lá foi feita a garaja, pessoal Ali, ó Nós cobrimos Terminemos de fazer ali o canil A lavanderia ali, ó Já cobrimos também Mas falta só cortar aquele espalho da frente ali, ó Eu reboquei aqui, ó Esse pedacinho de muro aí Falta só um pouquinho lá em cima lá pra interminar E aí, ontem eu estava calfinando, ó pessoal Ó Calfinei ali, aquela creche de parede ali Aqui, ó Esse aqui também está calfinado Aquela parede lá, ó Que eu calfinei também Aqui, ó Toda foi calfinada Então, praticamente está nas Nossa, finalmente a casa aqui, ó E aqui eu também calfinei, ó pessoal Ó Só deixei lá pra eu ir fazer uns acabamentinhos ali, ó Vocês podem ver, ó Que ela está Como está chovendo Ela está lá, umedece embaixo, ó Então vai ter que apoiar uma calha ali, ó Daí vai ajudar pra... Até pra não infiltrar água Tá um pouquinho meio... Meio sujo Mas aqui... É só dar uma limpadinha que fica tudo tranquilo aí É isso aí, pessoal Então, isso aí foi, ó O que eu fiz durante a semana aí, ó E a casa... A casa está prontinha aí, ó As portas aqui, ó Já estão apanhadas aí, ó Vamos ver se não vai ficar muito escuro aí Pra eu mostrar pra vocês aí Ó Aqui, ó Põe as fechaduras agora, tranquilo Essa outra aqui também está pronta também, aí, ó Aqui já ficou mais escuro, ó Então está pronta aí as coisas aí Só falta só apanhar a luz agora E morar E terminar o canil ali, ó E está tranquilo E a chuva não para, pessoal Desde... Desde madrugada Até agora É isso aí Então, pessoal Então Me esqueci de mostrar pra vocês falar Agora eu dei uma camada na chuva Aqui, ó Aqui, ó Ajeitei esse negócio aqui Que ela estava infiltrando água Aí eu emacei tudo ali Pra ela não entrar mais água da chuva aí Parece que resolveu, hein E, ó Tá vendo? Aqueles tijolinho lá, ó Eu fiz pra apanhar um ruflo nele lá Até ele acaba no tijolo E nós Põemos o ruflo desse lado ali, ó E desse lado ali, ó Tá vendo? Aí a frente lá E aqui atrás Vai ser apanhado uma calha E daí a gente vai levantar esse muro aí Só que esse muro aí Nós vamos levantar ele no final No final das coisas aí Por causa das galinhas aí As galinhas vai ficar pro outro lado lá Então daí vamos levantar esse muro depois Quando tiver tudo tranquilo E aqui Só falta só cobrir Só jogar as telas em cima aí E cobrir Olha lá, pessoal Vocês vêem que o inverno Não tá muito frio Olha lá Aquilo ali em cima, ó Daquela outra coisinha ali, ó Aquilo lá é chuchu, ó Vocês vêem que nem a jada não matou o chuchu, ó O chuchu é fraquinho, né Nem a jada não matou Então é isso aí, pessoal Então Mais um videozinho aí Pra vocês aí Então Deus abençoe vocês aí E vamos junto, pessoal Vamos junto até o próximo vídeo Então Vão se inscrevendo aí Põendo o dedo no like aí E até o próximo vídeo